Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Vocês conhecem o significado da palavra anticlimax? O clímax é quando você está no topo do auge de qualquer sentimento, atitude, emoção, estado, circunstância. Então, você está lá no auge. No minuto bíblico anterior, eu avaliei a nova Bíblia de Jerusalém depois de ter analisado a Bíblia de Jerusalém. Aí, a Bíblia de Jerusalém, a tradução toda errada, a nota ótima. E aí eu fiquei chateado. Bíblia de Jerusalém traduzindo errado é triste. Aí peguei a nova Bíblia de Jerusalém, fui lá no alto, lá nos píncaros. Porque a tradução é perfeita, custosa. É aos olhos de Yavé a morte dos seus fiéis. Linda a tradução. Nota, copiou a nota da Bíblia de Jerusalém. Tudo perfeito, nota 10. Então, eu fiquei assim, excitadíssimo. Aí, lá no auge, quem me cai a mão? A Bíblia amarelinha. Pequenininha, amarelinha. Bíblia Loyola. Já fiquei meio aborrecido, porque eles não informam aqui a diferença dos versos. Ele botou aqui, Salmo 115, barra 116, ou seja, já é o 116, mas a numeração está do 115, não está do 116. Se você vai na Ave Maria, ela fez a adequação, porque ela sabe que protestante vai pegar, vai se achar. Ainda bem que eu não nasci ontem. Sei que o 116, 15, para a Bíblia amarelinha, pequenininha, é o 115, verso, esse aqui é tão pequenininha a letra que não dá para... É o 6, tão pequenininha. Aí, já desgostoso desse maltratamento a cliente, aí vamos dizer, não fiz esta Bíblia para evangélico protestante nem ateu, esta Bíblia é para católico, não sabe ler, não leia. Ou seja, perderia um cliente, mas aí é só coisa de velho turrão, porque eu já me chamo de velho por conta do cabelo branco. 57 nos ombros e branco na cabeça, velho. E aí vou ficando turrão, o bom de ser velho é que você tem direito de ser turrão. Feja boa. Eu já estava lá no alto, já... O galho já curvou, falei, eu vou cair daqui. O galho está curvando, vou me esborrachar lá embaixo, mas a tradução vai ser boa, o galho vai voltar a levantar. É o Viagra, né? O galho está baixando, aí você vê uma tradução boa, o galho já volta... Olha a porquera que eu sou obrigado a ler. Perdi 15 neurônio lendo isso aqui. É uma desgraça. Eu tenho que ganhar insalubridade. Quando vocês mandarem uma contribuição, se você vai mandar 5 reais, não mande 5, mande 6. 20% aí vai de insalubridade. Eu vou mandar 10 pau lá para a tenda do Necom. Manda 10 não. Manda 12. Dois de insalubridade. Vou mandar 20 pau de valeu. 20 não. Manda 24. Porque é insalubridade. Ler essas traduções ruins, os meus neurônios, eles vão embora. Todo dia que eu abro uma Bíblia dessa, uns 17 neurônios junta as trouxas e pula. Ah, vou embora daqui. Mas vai para o outro. Sei lá, o primeiro rato que eu achar, eu vou entrar no cérebro. Porque para ficar lendo essas Bíblias aí, é melhor ir para o cérebro de rato. E eu estou emburrecendo aqui na tenda do Necromante, sendo obrigado a ler essas traduções. Então, quando você mandar uma grana, acrescente o adicional de insalubridade. Porque, veja só. Quão preciosa. Quão preciosa aos olhos do Senhor. Nem o L botou. Comeu o verbo de ligação. Quão preciosa aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. Como preciosa. A morte. Primeiro que não é santo. É fiel. Hassid não é santo. É fiel. Então, a morte do fiel é preciosa? Não precisa acreditar em mim. Bíblia pequenininha, amarelinha. Quem sou eu? Um Zé Ruela. Um borra botas. Valer a Ave Maria. Valer a Nova Bíblia de Jerusalém, que é tudo amigo de vocês. É tudo padre, bispo, alguém da patota aí do Papa, que traduziu. Ave Maria, Nova Bíblia de Jerusalém. Dez. Esta eminente desconhecência, esta ignara desautoridade, deu dez para a Ave Maria e Nova Bíblia de Jerusalém. Sabe quanto eu darei para esta? Zero. Está errado. O sentido é que o sujeito morrendo acaba toda a relação do sujeito com o Iavé, porque estamos na tradição pós-exílica. Onde com a morte acabam-se todas as relações entre o fiel e Iavé. No Novo Testamento isso vai voltar. Porque aí tem ressurreição, tem outra conversa. Então isso só vale, este salmo só se aplica para o Antigo Testamento. Não adianta salvar para o Novo Testamento, porque no Novo Testamento já é outra coisa. A morte para o cristão não significa nada. A gente dá xilique lá no velório, o pastor fala lá as coisas que ele quer falar, mas aquilo ali é conversa mole para boi dormir, porque todo mundo acredita que o fantarminha foi sentado no colo de Jesus. Então a morte para o cristão é só xilique. Agora, para um judeu do período pós-exílico, não, morreu, acabou. Não tem nada. Morreu, acabou. Zé Fini. Gaini over. Então, depois eles vão driblar isso aí com a doutrina da ressurreição. Mas para uma cultura regida por Gênesis 2, 3, no dia em que você comer da árvore do conhecimento do que é bom e do que é ruim, você vai morrer? A morte é custosa. A morte é penosa. Penosa para a ave maria, custosa para a nova Bíblia de Jerusalém. Nota 10 para as duas. E não se sai bem na maior parte das vezes. Se sai muito ruim. A ave maria muito ruim, a nova Bíblia de Jerusalém. O bom ela copiou da Jerusalém, então não tem mérito nenhum. E quando a Jerusalém estava boa, ela estragou. Mas ali a nova Bíblia de Jerusalém foi perfeita. Então, se o sujeito morre, o judeu, porque não tem nada a ver. Isso aqui não foi escrito para cristão. O cristão entra aqui porque é enxerido. Ninguém chamou cristão aqui. É para judeu. O judeu morre. Acabou a relação com o Heavé, como diz Eclesiastes? Para onde você vai? Não tem obra? Não tem pensamento? Não tem nada? Acabou? Morreu? Vive agora, come teu pão, bebe teu vinho, ama tua mulher agora, porque depois que você morrer acabou, não tem mais nada? Vai dizer que é valiosa a morte? Não. E o salmista aqui ainda está negociando com Deus. Deus, nem para mim, nem para você, a morte é um bom negócio. Para mim é muito ruim. Pior do que para você. Para você já é ruim. Mas imagina para mim. Porque eu morro, você perde um cliente. Mas você continua aí, com outros clientes. Vai perder um cliente. Agora, eu morri, acabou. Então, a morte não é valiosa coisa nenhuma. A morte é desgraça. A morte é uma bosta. Aí vai o tradutor e bota, valiosa é a morte. Deve ter tomado todo o vinho que sobrou da Eucaristia. Eu imagino. Se você gostou, clique no joinha. Se você gostou, do vídeo. Não da tradução. Porque se você gostou da tradução, eu acho que você anda tomando vinho que sobra da Eucaristia. Deixe o seu like. Deixe um comentário. Nem que seja de engajamento. Mas pode ser uma pergunta, uma crítica, uma elogio. Crítica educada. Se for mal educado, eu deleto em respeito à sua avó, que a sua avó não merece, ver um descendente dela fazer papel de imbecil na internet. Porque mal educação é coisa de imbecil. E a sua avózinha não merece. Então, deixe uma crítica educada. Compartilhe o vídeo com sua rede de contatos. E os comentários da tenda são tão maduros e educados que você pode compartilhar, inclusive com a sua avózinha, sem susto. A sua avó não ficará escandalizada porque as avózinhas não podem entrar nos comentários da internet. Aquilo ali é terra de ninguém. Não é terra de ninguém. O pessoal está se lixando com o que escreve no comentário. Quanto mais porcaria tiver nos comentários, mais mosca varejeira atrai. Então, fica 300 mil comentários. 299 é escarro e chorume. Os comentários da tenda, não. Eu filtro tudo, dizem que não vai passar porcaria. Pode mandar a avózinha ler que ela não vai se escandalizar. Vai ficar emocionada. Vai chegar a chorar. Torne-se membro do clube de membros da tenda do necromante. A tenda do necromante é um espaço seletivo. Não tem aquelas agências bancárias Select, Premier, não sei das quantas. A tenda do necromante é assim, é Select, Premier. Não é que só a gente selecionada vem. Quando vem, fica selecionada. Porque aprende como a gente se comporta educadamente em público, como nossas avós, nossos avôs gostavam. Educação é bom. E a gente gosta pra caramba. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Agora vocês vejam. Preciosa é a morte. Aos olhos do satanás, deve ser, né? Aos olhos do satanás, deve ser, né? Aos olhos do satanás, deve ser, né? Aos olhos do satanás, deve ser, né?